É o shortinho que eu usei, lá pra ver Na cama suspeita Ah, não vou usar, não vou lavar muita coisa Aí voltou Aí voltou Pô, chat Que merda, mano Pô, 300 cabeças, velho Cara, viu Tava bombando lá, hein Tava, mano Pô, mano, quem tá aí, fala pro pessoal da F5 F5 185 é, rapaziada Malu tá ali se arrumando Malu, voltou aqui a live Tá bom Ô, mano, não sei o que aconteceu A gente tava aqui, mas o bagulho não tava querendo voltar Cadê a rapaziadinha que tava junto com nós, 300 pessoas Malu, ficou triste que caiu Malu Malu não, Joyce Faz biquíni, galera Calma Aí, ó Peraí que eu vou ensinar o primo a lavar a roupa Rapaz Não, não, calma aí, calma aí Não é assim, não Que porra é essa? Mano, essas porra, amor Porra, não tem um da hora aqui, não Arthur, você tirou o lixo? Tiro Eu ouvi, tá, Maria Luísa, filha da puta Papou pra baixo Chega aí, Maria Luísa O máximo que o Arthur fez de limpar a casa foi a salada de hoje Arthur, o que que é isso, mano? Pra... Pra... Malu, tira a panela da cara, Malu Pra... Até esqueceria, rapaz Parece o nariz do primo, Arthur Primo, vocês pegam a camiseta Tá fedendo Tá fedendo Tá fedendo, meu Sai, tá fedendo Tá fedendo Tá fedendo Tá fedendo Tá fedendo Socorro, gente Vou piscar duas vezes se eu precisar de ajuda Tá fedendo? Tá fedendo? Tá fedendo? Tá fedendo, né? Tá fedendo essa porra? Essa porra tá fedendo? Tá fedendo? Tá fedendo essa porra? Tá? Agora você tá... Agora você falou três vezes que tá fedendo, né? Eu sou, cara Nossa Insuportável Você mordeu Bem feito Tudo babado aqui, ó Que nojo Bem feito Nojenta Aí eu vou cobrar tudo babado Força, Malu Para Só no meu cochilo da bela Tá fedendo? Tá fedendo assim, na verdade, né? Aí eu tava de boa aqui, né? Aí ela pegou meu braço Puxou pra baixo E depois fez assim Aí o que? E a gente já me jogou Minha perna Tipo assim, ó Aí eu fiquei assim Ficou aí, caramba, filha Que situação, né? Eu não vou lá no seu quartinho O Lucas O Lucas tirar o cochilo da beleza Vai terminar Vai hibernar os 20 anos Ó Mania de chifro do meu caralho Ai Olha isso Canibal, isso aqui é canibalismo, pai Eu não tinha visto que tava Olha aqui a marca do lente dela É que não dá pra ver muito Por causa da tatuagem Mas olha aqui a marquinha O lente de coelho dela Aqui, ó Não dá pra ver não Aqui, ó 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 Dá um zoom, dá um zoom aí Dá um zoom aí, por favor Que? Põe um zoom aí, por favor Mano Tadinho Isso aí, vai fazendo aí Manda mensagem aqui do que você tá fazendo aí Agora que ela descobriu esse negócio de tweet aí Por quê? Como que sua mãe me achou, véi? Ela segue você Ela me segue mesmo? Segue porque Ela segue tipo todo mundo que eu sigo Menos eu Segue também, eu acho Ninguém sabe meu Insta Era de bundinha pra ela Cara, dá licença Para de falar de respeito com a minha live Vou pegar uma água Já vou Tá bom Tá bom É que eu fui tirar Os caras são fritos É, exclui a joias É Mas nem pra não, né? Por causa do ar, cara Viu? Deixou o ar ligado Pra ficar de lado da casa inteira Você viu que ela tocou de legging, né? Por quê? Não era pra usar a mesma roupa? Por quê? Por causa do vídeo? É, é bom, né? Avisão Chama aí, gatilho Tá chamando cachorro, caralho Eu não chamo cachorro assim Tá chamando como? Vem cá, nenenzinho Cara, ela trata melhor o cachorro do que a gente Vem cá, vem cá Vem cá O que é isso? Eu lembrei o bagulho O que eu tenho que fazer? Lembrou, né? Depois tá Quando ela vai aparecer com o bagulho da Grof Vai falar Já usou o pão, Malu? Olha, né? Tomara que minha criança Minha creatina da Grof Se vocês forem comprando Não tem meu cupom Malu, o que você quer ver? Pera, calma, calma O que eu acabei de falar, Lucas? A Lu vai vir com cupom, né? Manda aí, manda aí, manda aí Pera aí, deixa eu tomar bem Mano, nem foi combinado essa porra Eu acabei de falar Mano, ela vai aparecer com a porra de alguma coisa da Grof Cupom, Malu E vai falar Cupom, Malu Usem meu cupom Pra ajudar a pobre proletariada A se sustentar E apagar a tapioca pra gente E comprar a tapioca, a dieta Porque tá Tá difícil a situação aí Não sei Não, não dá pra enquadrar as duas Um momento alto e um momento pequeno Muito boa Valeu aí, tamo junto É nóis É nóis Deita aqui um pouquinho, Jorge Chega aí Não, é pra falar pra tu arcar com a calça Senta um pouquinho, Jorge Senta um pouquinho Deixa eu ver no lance Eu tô com o palha aqui Senta um pouquinho aí, Jorge Para Senta aí Que calça, velho? A calça que tu tava no outro vídeo Qual? A Malu falou que você merece a calça Ah, não, é essa calça assim Eu não gosto, Lucas Eu não gosto Eu não gosto Então, eu acho Eu acho que a oito reais era com manteiga, mano Ela não me explicou direito, mano Se ela tivesse falando Se ela tivesse falando Eu quero admitir Você que mais ganha Daquinha inteligente, mano E o que mais perde também, né? Mas aí A inconsequência é sua Não, porque eu tenho que pagar a dívida que eu tenho Pesou o clima, mano Pesou o clima, cara Pesou o clima, mano Arrachou o elenco Tá igual aqueles quartos de firmes universitários americanos Por que, mano? Te vi com um monte de... Eita 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 Vocês sabem como ter... Se a live cair, não é culpa minha Eu não tô fazendo nada, velho Eu acho que a gente tá indo treinar muito tarde, todos os dias Eu também acho Por exemplo, esse passeio aí Poderia ter sido feito outro dia, né? Caralho, nada tá bom, mãe Nada Nada que faz tá bom Puta que pariu Se a gente vai treinar oito horas... Não, tá cedo demais Ai, tá cedo demais Oito horas da manhã? Que horas são agora? Oito horas da manhã é sem força hora Se a gente tá dormindo seis horas Eu acho que oito horas é foda Mas, assim... Bom, a gente ia seis horas É um horário bom É um horário bacana Pra ir pra academia Não, outra gente Só que vocês esqueceram de um detalhe Que detalhe? Seis horas da manhã Não é mais uma academia Tipo, vocês estão acostumados Tenho uma emoção Que não vai ter ninguém Se a gente for seis horas da tarde Na academia Vai tá um pesteado Parecendo um formigueiro Qualquer academia que você for, velho Entendeu? O pessoal daqui é bem, filho O que que eu fiz? Teidou? Não Ai, Bolsonaro Tira a mão do meu pau, Joite O Lucas tá me irritando O que? O que? O que? O que? O que foi? Galera, Pix Gegê tá na tela Tá aí Só vai colocar a exclamação Pix Joice tem bafo Concordo Ai Tirou o print Ih, tirou o print Tirou o print aqui, Lucas Mandando o grupo da moção, hein Eita, Torugio Ai, ai Tem um print pior Que se ela soltar esse aí Que print pior? De mim? Claro Cadê? Que print? Solta aí, Joite Solta aí que nem eu tô sabendo Você fez alguma coisa? Ih, rapaz Pesou o clima 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 Caraca Oi, eu não tô entendendo, Joice Fala aqui É, joga a merda do ventilador Joga a merda do ventilador Eu não sei Fala em códigos Vamos treinar Não gosto, mas ela soltou, né Vamos logo treinar Pra gente Ir na piscina Agora que começou Termina, Joice O que que é isso aqui? Vai Você está na minha cama, Chef? O que que é isso aqui? Você está na minha cama, parceiro? Uma perna? Está na minha cama? O que eu posso fazer? Se você continuar assim Eu vou querer um abraço Deixa eu tirar daqui Perdoa, perdoa Ainda não Vai para trás Isso que eu falei Num abraço Concordo com o cara Aquela piscina lá também É para a banheira de hidromassagem É pequenininha Joga a merda do ventilador Fala Que merda, cara Agora a gente volta Tipo às 10 no máximo Aí dá para a gente Tomar banho de piscina Aí às 11 a gente volta É Aí vai vocês dois Tomar banho de piscina É, daí eu fico aqui Porque eu vou dormir cedo E o Arthur vai assistir filme Aham Vocês querem fazer alguma coisa Vocês querem fazer alguma coisa? Não, vocês querem fazer alguma coisa Não, você está ficando A carne só cai no prato de vegano Os caras falaram Em lugar O que? A carne só cai no prato de vegano Ele é meu amigo Ele não quer nada além disso Não é, Lucas? É verdade Viu? O que que eu estou entendendo Por que você está querendo me expulsar A gente do apartamento? Estou tentando ajudar ele Mas está difícil Hã? Por que você está querendo me expulsar Do apartamento, Yara? O que vai acontecer aqui? Não, eu estou tentando te ajudar A gente fazer ações Pra ver se rolar alguma coisa O que vai acontecer aqui? Porque eu sinto que tipo Quando eu estou perto de você E da Joyce Eu dou uma empatada Ela ficada Tá ligado? Que ficada, cara? Não, começou Eu empato E aí se eu acho Que vocês querem sozinhos Talvez facilite as coisas Eu estou tentando ajudar Você quer que eu me sinta assim também? Com você e com o Arthur? Sério? Você tem lá O Arthur é meu amigo Ela é minha amiga também, cara Não parece? É diferente? Não, não O Arthur veio o caminho inteiro A gente falando de eles Calma, calma Não vai falar de caminho? A gente falando de eles Vai falar de caminho Uma discussão grande nesse caminho Não, eu vou nem falar Que teve uma aí Que falou que pagou alguma coisa Pra você Não falou que pagou Ei, na live Na live O pessoal da live Está de prova aí Dá licença Deixa eu acompanhar Essa minha live O que é isso aí, gente? Ei Falou que pagou alguma coisa Não pagou, Lucas? Eu paguei a comida Eita Que comida O negócio que a gente falou Que comida, Lucas Que limita para a loja de experiência O que você está mexendo aí, cara? Minha barriga estava para fora A barriga estava para fora? Que isso aí? Não, não, não Eu acho que essa novela vai render Eu também Falei, estou leve Ela está pior com a cara demais A gente não ia falar só 10 frases hoje Então eu tentei fazer isso Só que o pessoal ficou com dor dela E deixaram ela falar mais de 10 frases Amanhã a gente faz Mas tem que lembrar Senão eu esqueço O que você está falando aí? E aí, Joyce? Nossa, como eu estou feia Com a bunda chata Termina o expose de que você começou É, termina, vai De mim Não, não Mas no off a gente pode conversar Porque eu não sei o que eu fiz Já não fez nada, não Só pareceu que eu fiz Tô ligado Tô ligado Eu não posso nem olhar para o primo Não posso falar Bora zoar, Lucas Bora zoar, Lucas Bora zoar, tio Tadinho, Lucas Tá ficando careca, gente Tadinho do primo Primo, você tem que largar de ser vídeo É ouvir, tia Tia, deixa eu nem incentivar ele A ser um É novela mesmo Ele se pega Eu não sei Eu tenho dúvida É, no começo era a novela Ficar careca é o melhor dos problemas dele Será que é o seu menor problema? Uhum Ai, que delicinha Mentirosa, sua camisa Tá querendo e não tá sabendo pedir Tô querendo Ah, cara Eu vou criar uma suposição Uma supositória Que não vai agradar Os caras falaram que você tem medo de se apaixonar pela Joyce O que é que você fala? Ei, Lucas Ele fica indo da cama Por que você tá indo pro lado, Lucas? Fica aqui Acompanha ele, Joyce Deixa eu assistir a live Não Para, Joyce Os caras falam que você tá de barriga pra baixo com alguma coisa aí, Lucas Ei, Lucas Para, amigo Olha aqui a entradinha que tá ficando aqui Não, não fala disso dele Não, para, para, para Aí você... Ele não venceu, Félos Aí você... Para, para, para Desculpa O Lucas, você vai pra guerra? Pra guerra E essa pistolinha aí, pai Vai viajar, Lucas? Tá indo pra São Paulo já? Por que? Essa mala aí Qual dela? Até dizer uma parra Falando da qual eu fiz Tadinho Lucas é meu amigo Não, o que eu quero Não treinando, velho Não, não, não Não, não, não Tá comberta não Tá comberta não Tá comberta não Tá comberta não Não, não Para de mexer nas coisas Não, eu não gosto de mexer nas minhas coisas, velho A gente tá sentindo Que vocês querem ficar mais... Eu quero ir treinar, mano Por que pariu, velho Então sai ralo Vê, velho Vai, sai Sai mandada daqui Ô, Joyce Você trabalha na horta, Joyce? Trabalha na horta, Joyce? Você é velha, velho Você fez o pepino do primo crescer Engraçado é que ele tava agarrado com a Malu a tarde inteira aqui E não foi um problema pra ele É Mas é que comigo é sem maldade, é diferente Ah, tá Aham Conchinha sem maldade Tá, Larica? Tá com ciúmes? Tá com ciúmes? Tô Pegaram a mão e assumem Primo Não quer assumir ninguém, não Então não assume, fica sem assumir Fica aí, solteiro Eu falei que ela ia ficar com ciúmes É, a gente sabia que ela ia ficar com ciúmes Por que você acha que a gente fez isso? Porra, cara Que é o green card da mansão O Joyce, dá um abraço nele Ele quer um abraço, Joyce Ele quer uma massagem Igual você fez aquela Deixa ele quieto E aquela Joyce Aquela Joyce? Aquela massagem que você fez nele Aquele dia Faz nele agora Não, ele não quer Ele quer sim Não quer Primo, quero com o Adorno Eu também E não consegue O primo joga no mesmo time que a Joyce Então corre A Malu que é o Codarna não, Samuel Aí você Aí A Malu que é o primo agora Ah, Joyce Para, não sou talarica igual você não, velho É sim Talarica Eu que sou, né A Joyce não foi talarica comigo? Eu que tá pegando Lá na Green Valley Green Valley Ela não foi talarica comigo? Foi Ela foi talarica comigo Tipo assim A única pessoa que eu achei interessante A Joyce foi lá E deu em cima E ficou Ficou assim, ó Ficou assim, ó Calma aí, calma aí Deixa eu mostrar Eu falei assim Ai Nossa, eu tô achando um rolê Tipo assim As pessoas muito feias Mas eu achei um cara interessante Que é aquele ali Falei pra minha amiga Bruna E pra minha amiga Joyce Passaram cinco minutos A Joyce tava assim pro DJ Mentira Nossa, Maria Luiza Eu tava querendo um amigo dele Aí passou dois segundos Passa o telefone Aí passou o telefone dela Daí eu e você sumimos Aí sumiram 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 A Joyce ficou sumida Daí eu ainda tomei bronca Porque a Joyce tinha bebido Mas ela tava dando Em cima do DJ Quem pediu Que 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 pediu Mentira Você tava Talarica Talarica Qual que tá Foi a hora que eu saí Eu vi você Aí depois eu saí A Bruna saiu primeiro Aí ficou eu e você Doando aquele Aí eu saí E você ficou lá Ai, vambora Cara Treinar Pelo amor de Deus Não Deve ter que estar deitada Aí Tá tão bom Cara Tão bom Agora é eu Falar que eu quero Primo Primo é meu brother Ô Joyce Vê se ele quer Fazer um cardio Com você hoje Ah, o primo Não me quer Eu já desisti Já nem Nem vou forçar A barra Ele não gosta Mas vê se ele quer Fazer um cardiozinho Hoje Só um cardiozinho Quer? Um cardio? Vamos fazer? Para com isso Vamos fazer um cardio Gente, como vocês Procrastinam as coisas Vai logo Ó o algodão da Joyce Aqui O que você falou? Eu vou assistir Eita Você sente cosquinha? Tira a coberta dele Acho que é melhor Não sente cosquinha? Eu tô sentindo dor Não corta Caralho A mina tá me furando Com as minhas Engatou a morte Já já se vai sentir Outra coisa Para Tá peidando Na minha barriga Peidou, primo Que horror Para Ai 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 Vai me soltar Não peidando A minha barriga Não Tá quase Tá quase É o que? Tá quase o que? Não vai peidando A minha barriga Eu vou soltar um quentinho aí Que nojo Que nojo Que nojo Tá quase Tá quase o que, irmão Ai Não peida Não peida Ai Eu peidei Feidei Gravidou Gravidou Feidei Ai Que nojo Tô confortável Quantas vezes de gestação? Eu tô com a senhora aqui Tô com a senhora Eu tô com a senhora O primo vai ser mãe O primo vai ser mãe Ele tá roxo E se eu sem ar aqui, né, cara? Ai Caramba, deu um buraco O buraco da cama Que pouca vergonha é essa? Foi a mãe da Malu? Não, mas ela deve estar pensando isso Meu pai tava ali na live Desculpa, tio Ela não é assim É só o personagem dela É nosso jeito É que ela gosta do primo E o primo não corresponde É O primo é vegano Não É assim Ai, ai Não sou vegano Ajeita 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 ele na cama ali Volta pra cima Eu não sou vegano Se fosse você, Arthur O que você faria? Eu sairia do quarto E ia me drancar no banheiro Sozinho Nossa Eu não sou vegano É porque tem uma situação delicada Aí Ô, Joyce Eu acho que ele tá com uma dor na posterior Dá uma ajudada nele Aqui? É Mas acho que é pra dentro dos shorts Tadinho Não Aí é muito invasivo Muito invasivo? Agora que é invasivo? Agora começou a ficar invasivo, né? Essa cama é muito pequena, velho Vamos pra cama de lá Todo mundo Você quer ser fora Você quer ser fora? Quer o quê? E pode até falar Só isso É Pode ir lá, então Não, ela vem com você Não, eu não tô ocupado aqui Não, eu não tô ocupado Você tá de boa Todo mundo, todo mundo Vai, ó A Joyce, o Lucas E o primo E a Lari Começou a lá, lá, lá Vai, que porra, velho Que brilha errada Essa com minhas costas, cara Eu sei que Como que é o nome mesmo? Leia, nove Opa, é Anibus Não, é Anubis Anubis, isso Eu falo Anibis Anibis Anubis Tem Eu acho que Ajuda ele um pouco É o Deus da morte É ele quem tem a chave Para o cima Como é essa, Joyce Uma mochilinha Nossa, o que Quer uma mochilinha Para você? Agora é o segundo filho Eu queria ir para a academia, velho Vamos Vamos Não, mas primeiro você vai fazer o cardio com a Joyce Não Só um treino Primeiro treino Depois faz cardio Mas o cardio vai ser na cama de lá, né? Não, o cardio vai ser lá em cima na piscina Correndo Correndo na piscina? Uhum Correndo na piscina? Que isso? Hidroginástica Se você mandar R$100 no LivePix, o primo vira de barriga para cima Rapaz, se você mandar, eu diria que o primo vira, mano Vira o irmão Vira assim Vira o irmão Oi, H O que? Hum, tá com a porta Os caras falam que você é a porta Gente, eu tô rachando vendo os comentários, velho Ô, Lucas A cama tá com buraco aí no meio Você vai encostando no chão, velho Para, que coisa feia Depois que você sair daqui tem que esperar uns 10 minutos, a ver Eu não gostei dessa informação É, mas Tô brincando Mais 5, vai Tô brincando, tô brincando Deixa eu ver Tô coitando com os comentários Daqui a pouco dessa cama desava no andar de baixo Por isso que o primo anda com o cara descansado Só eu peço 70 quilos, tadinho Tá levinha Muito mais Você acha levinha? Uhum Sério? Uhum O que medo tem lá, velho Não Assim nunca vai curar das espinhas, é foda Tadinho Você é maior que eu, velho Eu tô pra baixo, velho Eu ando aqui assim, sabe Eu tô vendo Eu acho que hoje vai Olha a caninha dele de realizado Uhul Tô realizando só aqui, velho Caralho, batemos 500 pessoas 521 Obrigada, gente Tá pegando a chave? O que? Chave Que chave Mindset Todo mundo querendo ver essa pouca vergonha de vocês dois, hein É, mano, não tô vergonha na cara não Vocês não tem vergonha Talvez lá que saiu aquele clipe lá que você me mostrou Eu nada, filho Eu apoio Mas tem uns 300 pessoas, aquela merda Vou nem falar, hein 500 pessoas vendo o cara assim, encoxada Ai, que delícia, verão Eita Nunca pensei que eu queria ser o prio uma hora Ela falou Pode abraçar Abraça, Lucas Tá aqui, ó A Joyce está Em cima Minha coluna aqui Ela vive, na verdade, né, na real Eu vivo o quê? Porque esse moleque vai tomar de banho e não tá escrito Tadinho, eu tô pedida assim É, pô, é isso sim É por causa do banho assim, pô Vocês estão vivendo um love? Perguntaram Estamos É, cabeça dela, né É Ô, o pessoal falou que Recife tá com rastreamento de água Como eu já tomei banho aí, a Malu também A gente só tem direito mais um banho A gente vai ter que tomar de um Não, eu tô tranquilo Eu tô doando essa honra aí pra vocês Sério? Depois da academia, sem tomar banho? Aí não, né, amigo? Eu tô banho de piscina Aí você me aperta Eu tô banho de piscina Eu vou tomar de um Você não viu? Chegou no SMS aqui Que Recife tá com rastreamento de água É verdade Ah, teu celular é daqui, né? Hã? Teu celular é daqui, né? Teu chip é daqui também, né, filha da puta? Ele pega a localização É, localização, tecnologia avançada Ó, tá tecnologia É, o Toguruno recebe SMS contados nos Estados Unidos? Aham Tecnologia avançada, né? Será que é porque o número dele é de lá? Primo, você tá pronto pra levantar? Não Tem que esperar mais um pouquinho Tipo assim, ela tem que sair daqui Eu tenho que ficar mais cinco minutos assim Mas e a real estratégia que você deu ontem? É, mas tem vezes que não dá pra, né? Qual a estratégia que você deu ontem? É que se o tipo tá pra baixo Aí vai ficar reto Entendeu? E agora tá como? Agora tá meio termo aqui, cara Tá situação aqui Que tá meio que... Ah, então não tem problema Tá começando a dar cãibra ali, ó Que tá meio... Que tá meio termo? Meio assim, ó Começando a dar cãibra Eu nem tô fazendo nada, cara Ei É que eu tô com atenção de três mil, né, cara? A situação tem mesmo, cara Ué, eu tô dando uns pipocos aí Como que é os pipocos? É, tem vezes que tem que dar uma ajeitada, né? Tum, tum, tum Aí, Flaco, eu não me enganei Rapaz, tá quente aqui, né? Tá calor Tem calor Amigo, tá no 16 Tá certo esse ar aí? Tá certo Tá certo Tá, o ar tá no máximo, mano Rapaz, tá certo isso? Tá Tô suando aqui, cara Tá quentinho? Tô Quentinho Os caras falaram que o sangue foi tudo pra baixo Tadinho Dá uma ajudada nele, dá uma soltada Tá boa? Não, ficou de boa Ô, Joyce, solta um pouco a musculatura dele Que isso, cara? Ai, 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 ai Que porra é essa, véi? Ele não quer, não E o carinho na cabeça, acho que ele merece Não, não merece não Não mexe no meu cabelo Não, eu não tô mexendo no cabelo Ai, mano Não Tô mexendo na orelha Que isso? Ai Bora Treinar Bora Bora treinar Dá uma mordida na orelha dele Dá uma mordida na orelha dele Ele só vai ver Ele sente o gato Cai Mordeu, né? Vou ter que ficar meia hora aqui Dá uma mordida E aqui? Para, para, para Para, para Só que esse carro Dá uma mordida, dá uma mordida Só no pescoço de live assim, ó Ah Ele não quer É foda, mano Vai, só uma mordida, só uma mordida Quantas? 520 Só uma mordidinha? Só uma mordida, merece, vai, merece Vai, vai, vai Só para as 520 pessoas, vai Não 600 pessoas agora Ah, por favor Só uma mordida Eu vou fazer uma live Caralho Obrigada, gente Você quer abrir uma live, mulher Vamos abrir uma? Você quer fazer uma live? Abre vocês dois, vamos um date juntos Vamos fazer um date, nossa Toliz, não have Eu pago Eita Uma mulher de atitude, bebê Abre no Telegram, tá? Porque o conteúdo de vocês é mais adulto Mentira Nada de adulto Dá uma mordida, Laurir, dá uma mordida, Laurir É, Laurir, Laurir Deixa eu contar um segredo para vocês Viram aqui Sabia que a gente foi para o Mahal um dia Aí as meninas ganharam Desculpa É o perigo Aí as meninas ganharam Uma rosa a cada uma E eu fui a única que não ganhei Poxa, Lucas Que vez, que dia O Lucas virou para mim e falou assim Não fica triste não A sua rosa está aqui, ó Aí ele fez assim, ó Olha que linda a minha rosa Agora fodeu Caralho Dá um beijinho na rosa Um beijinho na rosa E o contador não jogou a minha rosa Não, não, não Um beijinho na minha rosa Não A rosa é a minha, cara Não Dá um beijinho na rosa, gente Pode dar Não Eu não vou ligar de sua privacidade Depois de tudo o que aconteceu hoje O que aconteceu hoje? Ah, o que aconteceu hoje? Que eu não estou sabendo Porque eu sumi, né? Eu fico na rua o dia inteiro Eu sumi A Malu foi Toguro mandou dois reais e cinquenta centavos A Joyce está com fogo E o primo está com o abriminho dele batendo na testa Hoje a banheta vai cantar pai Oh, obrigado, Toguro Oh, RH O que você tem a dizer sobre isso? Pega o Guanabara e vem Não Você iria Oh, vou te falar um tal negócio Eu e o Lucas não temos Guanabara Nós é Oscar Oscar Canhar vai embora Nem Guanabara? Não Pelo menos o Guanabara Né, primo? Um Guanabarazinho? Ah, mano O que é? Para, Joyce Não pode? Não Dá uns beijinhos Só uns beijinhos, Joyce Para, para, para Só uns beijinhos, Joyce Maraca, essa porra Joyce, tem 600 pessoas pedindo para você dar um beijo É, mano Todo mundo pedindo Só se mandar pedir, gente Que beijo na cara do capeta Sai de cima de mim, cão Para de xingar, cara Que coisa Ai Para, Lucas Porque às vezes tem que dar Mas cara, porra, você tá com o texto negativa Negativa? Foi meu Foi minha marca no colchão Sai daqui Ai Pois é feia É feia não Por que eu posso fazer? Bota, inclusive, tá dando queimbra Meu Deus Quer uma mensagem? Ele tá assim, ó Ele tá assim, ó Ele tá dando câmera Tá na posição não confortável Quer ir pra uma posição confortável? Não, fica tranquilo aí Vai pra uma posição confortável, então Que isso, cara? Tá ligado, pique GG Não, vai ficar tranquilo aqui na minha Eu só encostei aqui Ele já retalha É, botão automático, né, senhor? É automático aqui? É? É Os garotos vão precisar virar, mano Não virar não Pra deixar tranquilo aqui Não pode, né? Por que não? Porque eu tô com dor na coluna Ele tá com muita dor Faz uma massagem nele Ele tá com dor na coluna Você quer uma massagem? Quero não, quero não Não? Não, coluna assim Para, Joyce Para de falar Só aqui Você que parou, velho Para de falar Para, Joyce Se você falou para, eu paro Que isso, cara? Meu Deus Ele mandou eu parar Não, eu não ouvi Se eu ouvi ele falo para, parar Não Eu vou respeitar Eu não ouvi não Eu ouvi continua Para ou continua? Primo Ó, o chat escolhe Para ou continua, chat? Quantos integrantes temos no chat, Arthur? 601 Continua, 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 continua Continua, continua Que situação, viu, cara? Que seria essa camisa? Tá ficando longe Os caras foram para você, ó Os caras foram para você torturar ele De algum jeito Ah, ele? Toguro mandou 2 reais e 50 centavos Tix chegou, cadê o beijo? Dá um beijo na rosa Valeu, Toguro Dá um beijo na rosa Ou dá no Anubis aí Dá no Anubis Eu vou dar no Anubis É mais, mais legal Porque o Anubis pelo menos tem uma cara Para eu beijar E o primo nem isso Deixa, sabia? Vai descendo, vai descendo Bem, Joyce, vai descendo Ache, vai descendo Diz đo traps Obrigado.